Se liga bandidagem, hoje grampiaram o Queiroz, 010203, avisa o papai, tão chegando em nós. Se liga bandidagem, hoje grampiaram o Queiroz, 010203, avisa o papai, tão chegando em nós. O sistema tá sinistro, o bagulho tá pesado, continuando esse proceder, amanhã vamos ver o sol nascer quadrado. O bagulho tá sinistro, o sistema tá pesado, continuando esse proceder, amanhã vamos ver o sol nascer quadrado. O capitão me disse que não ia ter problema, que a polícia e a justiça já estavam junto no esquema. Agora o que eu tô vendo é um grande cheque mate, descobrir um pé de laranja na loja de chocolate. E agora o que eu tô vendo é um grande cheque mate, descobrir um pé de laranja na loja de chocolate.